E aí galera, beleza? Com vocês, José Kubitschek, do JK Agro Sustentável. Estamos aqui hoje na UPS, aqui no Cerrado, realizando a colheita da cesta CSA JK Agro Sustentável. Estamos nessa nova área que nós estamos encontrando. Não sei se vocês podem dar uma olhada aqui, as nossas alfaces, como estão bastante grandes. Algumas alfaces começaram a pendular agora, então vamos ter que tirar de imediato todas essas alfaces, porque elas vão passar sinal de envelhecimento para o sistema, porque, para quem não sabe, o pendão seria para realizar o florescimento da alface, para gerar sementes, e com isso é um sinal que a ponta já está ficando madura. Então nós queremos deixar o sistema sempre jovem, sempre no pico alto de produção. Então, não é vantajoso para a gente deixar esse tipo de coisa acontecer. Então, começou a pendular aqui, então nós vamos retirar as alfaces, sendo que, como ficou bastante período sem chuvas, então isso estimula a planta a estar penduando. Então ficou aí, passou duas semanas, depois mais uma semana sem chuva, e aí com isso a planta estressa, então qualquer estímulo que ela tem, ela quer deixar mais descendentes férteis. Então, todos os seres vivos têm em si a perpetuação da espécie. Então, é um mecanismo da própria natureza para gerar as espécies e as espécies não desaparecerem. Então, esse mecanismo da natureza ocorre, e por isso que com esse estresse ela é estimulada a produzir filhos, filhos férteis. Então, com isso ela dá o pendão para que ela possa produzir sementes. Então, aqui vamos realizar agora a colheita das alfaces nesse canteiro aqui. A gente pode ver aqui que está bastante cheio. Tem algumas alfaces americanas aqui que nós podemos deixar ainda. Então, pode observar aqui que nós temos também as rúculas que nós plantamos de semente, que vai sair agora a alface, e aí a rúcula vai subir de novo para ocupar esse extrato rio. Beleza, galera? Então, mostrando aqui um pouquinho para vocês, o desenvolvimento do sistema. Aqui temos outros tipos de alface, alface americana. Aqui temos nosso eucalipto com abacaxi, com mandioca, com milho. E algumas sementes que nós plantamos aqui não vingaram, plantamos semente de melancia, semente de melão. Então, nós vamos retirar agora as alfaces e vamos aí pensar o que nós podemos estar introduzindo aqui para manter a sucessão ecológica. E aqui, novamente, temos a nossa produção de entrelinha, com o nosso gergelim, e o nosso coentro, olha o tanto de coentro aqui, junto com o gergelim, junto com o feijão também, nós passamos, e a crotalária. Então, é isso aí, galera. Então, no próximo canteiro ali tem a rucla, apontada na entrelinha, que eu vou estar mostrando para vocês. Quem quiser acompanhar aí, é só seguir a gente aí, a JK dos Sentáveis. É só apertar aí o joinha, quem curtiu aí o nosso vídeo. Beleza? Então, é isso. Um forte abraço para vocês. Eu sou José Kubitschek, e a JK dos Sentáveis.